Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Quem Sabe Soma e Ganha. Estou aqui mais uma vez para lhe dar prêmios para ganhar, é que só tens que ligar e responder certo às perguntas que são lançadas durante a semana e no sábado habilitas a ganhar um tablet do revendedor Clevo Moreira, Pony Diller. Para hoje temos as seguintes perguntas. Primeira, qual é a capital de Portugal? Segunda pergunta, quantos consoantes tem a palavra paralelopípedo? Quanto mais chamadas fizerem ao longo da semana, podes ganhar 2 mil escudos de saldo da operadora Unitel T+. Ligue agora pelos números 646-2008 e 646-2011 porque as respostas só são válidas através das chamadas. Seja assim, não vale responder aí na página do Facebook. Repito as perguntas. Primeira, qual é a capital de Portugal? Segunda pergunta, quantos consoantes tem a palavra paralelopípedo? As perguntas são simples agora, é só ligarem pelos números 646-2008 e 646-2011 e habilitas a ganhar os nossos prêmios. Tenha uma boa semana! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho